Olá meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Vamos junto rezar a novena do quarto dia, a novena a São Joaquim e Santana Meus irmãos, minhas irmãs, rezaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Seja Vá Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado Rezemos a oração inicial Ó digníssimo avó, avós de Cristo, Joaquim e Ana, eu, miserável pecador Tenho grandíssimo confiança em vossos méritos e sou seguro em amparo Sabendo que nada vos negará vosso neto e filha, Jesus e Maria Pois ao presente me invalho com um singular pedido e grave necessidade Venho eficazemente implorar vosso patrocínio durante esta novena Oferecendo cada dia algo de revoção, a honra a vossa Para que por vossa intercessão consiga eu a esperança que desejo da divina misericórdia Sendo muito, sendo meu fim principal e o que sinceramente pretendo A maior glória de Deus é a salvação da minha alma Queira sua divina majestade Por vossos altos merecimentos Escutai piedosa meus rogos Permitir que depois desta novena Consigo eu o que nela Feverosamente fui expresso Amém Oração do dia Ó gloriosíssimo a voz de Jesus Cristo Joaquim e Ana Confiado Vos suplico Sejam meus fiéis Intercessores para com Deus Afim de que Por vossa erótica virtudes Me concedam O que tão desejo E tenho certeza De que Vós Vós Não me ignoram Ó nobríssimo Pá Joaquim e Ana Grandiosíssima E a Confiança Que em vós Tenho certo Que o Clementíssimo Deus Não poderá Negar Se o meu Pedido Se fós Dignais De Patrociná-lo E Recomendá-lo Com Uma só Palavra Pois Pois Medida Da Sabedoria Honra Em que O Eterno Pai Vos tem Ressaltado Entre todos Os demais Santos Para Digníssimo A voz Do Do Seu Unigênito Será No trono De Seu Misericórdia Poderoso Vosso Amparo E Eficaz Vossos Devotos Se o Filho Vos Avantejar Avantejo Até Admitir Os Por Glorioso Paz De Sua Mãe Santíssima Não Pode Deixar De Escutar Vosso Rogo No céu Cumprindo Vossas Intenções E Se o Espírito Santo Vos tem Reconhecido Por Tão Retos Que Tem Que Entre Todos Os Justos Da Lei Antiga Vos Conselho Vos Con Vos Escolho Por Man Por Man Sias Da Graça Como Vos Reco Recusará Como Vos Recusará Ao Que Agora Perdireis Para Mim Pobre Pecador Infeliz 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 Se A Santísima Trindade Vos Tem Honrado Na Terra Mais Que A Outro Santo Sem Dúvida Agora No céu Irá Comp Pedecer A Dente E Vossa Sública Por Isto Vivo E Seguro Ó Santo Protetores Meus Joaquim Ana Dei que Rogando Vos Por Mim Inflamivelmente Serei Consolado Em Meu Trabalho Ouvir-me Piedosos Advogados Meu E Rogai A Deus Por Mim Chegai Ao Trono Da Santíssima Trindade Representando Minha Aflição Com Palavras Santas Pedindo Por Sua Infinita Bondade Que Tenha Misericórdia De Mim Ó Amadíssimo Beniquitíssimo 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 E Clementíssimo Patronos Meus Joaquim E Ana Ao Ouvir a Minha Oração Alcançando-me O que Peço Auxiliar Em Minha Necessidade Vos Encomendo Do Mais Profundo Do Meu Coração E Rogo Que Me Socorres Piedosamente Falar A Voz Docíssimo Neto Um Só Palavra Carinhosa Por Mim Dizendo Amadíssimo Jesus Em Nossa Contemplação Amadíssimo Amadíssimo A piedal A piedal A piedal Piedamunus De Esses Humildes Pecados E se consertei o que tão fielmente solicita, escutai pela muitos confiança que em vós temos postos, sem medida que saiamos desconsolados, vos rogo, ó nobríssimo Pá Joaquiana, o júbilo que sentistes quando o acanjo Gabriel vos revelou a seca de desejado Moisés, o Messias, e de vossos casamentos. Por isto, vos suplico, me alcançai de Deus e que peço nesta novena. Faça seu pedido nesta novena. Eu peço, Senhor, nesta novena, a graça de fazer a vontade de Deus. Rezemos três Pai nossos. Pai nosso que estás no céu, sem ficar vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia não dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ter vendido. E não deixei cair a inditação, mas vai do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, sem ficar vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia não dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ter vendido. E não deixei cair a inditação, mas vai do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, sem ficar vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia não dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ter vendido. E não deixei cair a inditação, mas vai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, pedindo-se às vossas, terás frio e a espiritual fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, pedindo-se às vossas, terás frio e a espiritual fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, pedindo-se às vossas, terás frio e a espiritual fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Santana e São Joaquim, rogai por nós Senhora Santana, com a vossa filha imaculada e vosso neto divino, vinde ao meu socorro, amém Senhora Santana, com a vossa filha imaculada, vosso neto divino, vinde em meu socorro Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre Amém Meus irmãos, minhas irmãs, minhas irmãs, do Pai, do Filho e do Espírito Santo Reze por mim e não esqueça de rezar por mim e também pelo Papa Francisco E também por nossos bispos de Rioscese, de Osisana, de cada estado E não esqueça de pedir por esse fim da pandemia Deus abençoe a todos, se guarde e ilumine, se inscreva nesse canal para obter mais inscrição E também evangelizar cada vez mais Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal e também não se esqueça de deixar seu like E também ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos Amanhã estaremos trazendo para você mais um vídeo de novena de Santana e São Joaquim Deus abençoe a todos e viva os pais de Maria e os avós de Jesus Cristo, nosso Salvador misericordioso Beijo e abraço, até lá, tchau E compartilhe